Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de um dos primeiros perfumes lançados pela Indebox, o Terra Ele é inspirado no Terre de Hermès E eu trago hoje para vocês uma avaliação da versão mais recente do Terra, o novo frasco Lembrando que ele não foi reformulado, a Indebox costuma avisar com relação a reformulações Mas eu queria fazer uma análise comparativa com o frasco mais antigo que eu tenho do Terra Que já é um frasco que está envelhecido, então isso tem que ser levado em conta E aproveitar também e fazer uma avaliação comparando rapidamente com o Terre de Hermès Que eu já fiz uma avaliação aqui no canal de uma maneira mais extensiva Antes eu gostaria de mostrar para vocês o frasco Eu gosto bastante dessa nova versão Vale até a pena comparar a evolução estética da marca Eu percebo aqui uma questão de mudança de cor Mas provavelmente o que pode estar acontecendo neste perfume é uma mudança na proveniência dos cítricos Materiais de origem natural, eles podem ter colorações diferentes de safra para safra Porque eles possuem pigmentos e também algumas reações químicas acontecem Que causam a coloração de materiais naturais Principalmente materiais como laranja que possuem antranilato de metila Que pode reagir e formar uma base que vai colorindo o perfume ao longo do tempo Então é importante levar isso em conta Porque como a In The Box ela evoluiu em termos de volume de perfumes e de tamanho de marca Isso também muda os fornecedores para os quais elas têm acesso E até mesmo a qualidade e tipo de matéria-prima que ela tem acesso Não que os antigos não possuíssem qualidade Mas o nível de padrão do que a marca passa a ter acesso é diferente Então é importante pontuar isso para vocês não olharem e falarem Ai meu Deus mudou a cor, o perfume mudou o cheiro Não necessariamente gente E é sempre importante levar em conta quando vocês estiverem avaliando Um perfume que já tem um tempo Ou que você não sabe qual o tempo de envelhecimento dele O fator de maturação O processo de maturação e não maceração Maceração é o termo errado para isso Mas o processo de maturação de um perfume Ele acontece a partir do momento que a fórmula ela é misturada Os sintéticos naturais são preparados e misturados junto com o álcool E o perfume ele costuma ficar um tempo mínimo de maturação Se eu não tiver errado esse tempo mínimo é de seis semanas Mas depois disso ele continua evoluindo E às vezes se você pegou um perfume que acabou de sair da fábrica Versus um que já está há alguns anos Em decã Ou até mesmo um lote mais antigo que estava à venda no site Você vai perceber diferenças Mas não são diferenças de reformulação São diferenças de envelhecimento E isso fica evidente principalmente Quando você observa a forma como as notas se comportam De uma versão para outra Se você percebe que a dinâmica do perfume Ela não muda de maneira drástica Que não tem um perfume reformulado Ele costuma ter É como se fossem determinados buracos Ou trocas que tem que ser feitas E que se tornam evidentes quando você avalia o perfume Já um perfume que é uma questão mais de diferença De envelhecimento Você vai perceber nitidamente Que algumas notas elas ganham maior protagonismo Ao passo que outras se apagam Principalmente notas de saída Então a tendência de um perfume Amadeirado Por exemplo É que as notas de base Fiquem mais fortes Que é o caso do que acontece Quando eu comparo este Com este aqui E as notas cítricas Elas vão se perdendo ao longo do tempo A principal diferença que eu noto É principalmente isso O meu terra Ele tem muito mais ênfase No vetiver No cedro E no patchouli Eu percebo Um lado mais mineral E até Meio terroso Meio sujo Digamos assim Mais terra mesmo Nesse sentido E a pimenta E a pimenta Entre eles também é Levemente diferente Mas provavelmente Por questão de envelhecimento Ao passo que o atual Ele tem a pimenta Em grande evidência Mas eu consigo perceber Melhor A nota da laranja E a toranja Aqui também A toranja trazendo Um cítrico Meio amargo E a laranja Trazendo aquele aroma De casca de laranja Que pra algumas pessoas Lembra a laranja estragada Mas eu não consigo ver isso Gente Então Pra mim ele é um perfume Muito agradável Eu sinto muito O aroma da pimenta Neste perfume Eu sinto bastante O aroma do vetiver Do cedro E eu percebo Essa nota mineral Meio terrosa Que provavelmente É o sílex Neste perfume E criando Esta aura Que é cítrica Meio aromática Fugé Apimentada No meio do caminho E mais a madeirada Mineral na evolução Eu Borrifei também Ao longo do dia O Terre de Hermes O Decam Que eu tenho Pra verificar A diferença Que eu noto Em relação Ao original E é interessante Que o Terre de Hermes Em si Ele é um perfume Que ao mesmo tempo Que É muito fácil Acertar As notas Básicas Dele Os detalhes Que mudam Tornam Muito Perceptível Para o usuário Tem alguns perfumes Que você consegue Mexer Alguns detalhes E isso não é tão Evidente Ao passo que Outros Parece Que Mesmo a saída Está diferente E a evolução Faz com que O nível De similaridade Reduza Então Esse é um dos perfumes Da In The Box Que eu cravaria Talvez Se eu fosse cravar Um nível Entre 70 e 80% De singularidade Ele mantém As dinâmicas Em cada uma das fases A fase cítrica A pimentada Aromática Fugéria Amadeirada Mas ainda assim Você percebe Que o estilo Da pimenta Entre eles É diferente A pimenta Da Da In The Box Do Terra Possui Um certo aspecto Meio sujo Meio de casca Que o original Não possui O original Ele me parece Um pouco mais limpo Mais transparente E Ele tem Um Um certo Refinamento Amadeirado Apimentado Aqui Que claramente Me indica Que A Hermes Utilizou Alguma Matéria Prima Cativa Ou seja Que A Hermes Tem acesso Por meio De alguma Casa de Fragrância E essa Casa de Fragrância Não vende Para o mercado A não ser Que você Seja um Grande Cliente Então Pode ser Que nem Seja Uma matéria Prima Muito Cara Ou Que seja Impossível De ser Encaixada Num Perfume Inspirado Mas Que não Está disponível No mercado Ou Até mesmo A marca Pode estar Usando uma Qualidade Muito Específica De cítrico Nesse perfume Que faz Com que A composição Química Do cítrico Favoreça Determinadas Nuances Que você não Consegue Chegar Mesmo que você Arredonde Com sintéticos Com sintéticos Então Isso faz Com que Em outras Palavras Você não Consiga Chegar No mesmo Nível De similaridade No original Nesse caso Não por uma Questão De preço Mas por uma Questão De ausência Da Qualidade Da matéria Prima Que foi Utilizada No perfume Da Hermes Ela Acaba Fazendo Com que Seja Difícil De Reproduzir Os detalhes Mas a aura Em geral Dos perfumes Que eu já senti Inspirados No terre de Hermes Eles Acertam bem Essa aura Amadeirada Mineral Apimentada E cítrica Mas o detalhe Do apimentado E do cítrico É Difícil De ser acertado Nesse perfume Então O terra Ele É uma alternativa Média Em relação Ao original Ele Tem diferenças Significativas Mas ele Mantém A elegância Ele mantém A coerência Em cada fase Do perfume Você não vai Perceber Tipo Que Parece Que A fórmula Foi barateada Para Encaixar No custo Não vejo Que é uma questão Nisso É mais uma questão De A falta De acesso Mesmo Aos materiais Que permitiriam Chegar Num nível De similaridade E beirando A perfeição Eu sei Que já me perguntaram Em relação Ao da Nuanciello Eu ainda Não tive chance De testar Quando eu testar O da Nuanciello E da O da Da Tera Cosméticos Inclusive Eu volto E faço Um vídeo comparativo Para vocês Entre eles Mas por hoje Eu queria avaliar Essa versão Do novo frasco Na minha análise No meu crivo Eu diria Que Não tem grandes Diferenças Em relação A versão anterior Apenas mudança Da cor do líquido E questões De envelhecimento Maturação Então Se você Conheceu O Terra Por meio De um decã Pode ser Que você Ao sentir O original Do Terra Numa Versão Mais recente Você note Alguma diferença Por conta Do envelhecimento Então É sempre bom Tomar esse cuidado E levar isso em conta Quando você for Comprar o frasco Tá pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Essa semana Vai ter mais Desse tipo No canal Mais clássicos Da In The Box Sendo comparados Com as suas versões Mais antigas E Nos casos Que forem possíveis Com o perfume Que inspira eles Muito obrigado A todos E Um ótimo dia Um grande abraço